E bora, cambada! Você vai levar o bitágio, querido? Nós vamos esperar no carro a mamãe, né? Galera, o negócio é o seguinte Chega o bitágio Galera, nós estamos indo Hoje eu vou realizar um sonho da Natália Vou sim, vou fazer o Canjicão pra ela, galera Aquele canjicão que ela tanto queria comer Que ela acabou por fazer aquele Arroz cru doce Não é verdade? Que depois eu consertei ele Com meus dotes culinários Então, aí hoje a mulher falou que quer comer um doce Aí eu falei, ah, vamos embora lá, né? Aí nós vamos lá comprar um canjicão ali no supermercado E a Natália também tem que comprar umas coisas ali Apaga a luz ali Carinha, espera o papai Veste um casaco Apesar que tá calor demais, dá conta, né? Não, não precisa escutar Não, tá calor, hoje tá muito quente, galera Não dá pra usar casaco também, não, fogo Tá muito calor mesmo Água fresca Tu não pode beber água fresca E dá isso aí, carinha Esse aqui é o quê? Esse é o gelinho que não é mais gelo, né? Ó, a boca tá suja Nós vamos esperar a mamãe ir no carro Ainda nem vamos sair Deixa eu ver isso aqui É o gelo, né? É aquele gelo que derrete Gelo que derrete Você já viu o gelo que derrete, Natália? É o gelo que derrete Coisa fresca não, né? Gelada? Fresca? Gelada? Natural? Quente? Assada? Crua? Cozida? Vai, galera, nós vamos lá Na verdade, nós vamos lá Nós vamos comprar aquele milho branco E nós vamos fazer o canjicão Eu vou fazer o canjicão Não sei, mamãe Melhor levar, né? Carinha, espera Tá aí? Vamos lá Sempre o escravo do papai Que tem que levar lixo, né? Essas mulheres Essas mulheres Não tá nem quer ir lá na loja E lá Pronto, galera Estamos aqui no mercado Vamos andar aqui, Carinha Nós vamos entrar aqui um pouquinho Pra dar uma volta Eu e a Karinha Enquanto isso, a mamãe Foi lá dentro comprar as coisas Eu e a Karinha Não querendo entrar lá Tá o tempinho, tá bom, filho Tá o solzinho Tá muito bom, né, Karinha? Tá bom, mano? Foi aqui que nós pegamos os caracóis Você lembra? Lembra, né? Que nós ponhamos os caracóis? Ah, pois é Aqui tem umas pistas Que deve ser bom É um carrinho de controle remoto Dá bastante vento, galera Tá ventando muito Se você engasar, tá? Pronto, galera Saímos do mercado O Natália vai passar aqui Na loja do Tinguiling Lingu 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 Não é não, Karinha? O que a mamãe vai comprar pra você? Ah, não A mamãe vai comprar pra ela Não, vai comprar pra mamãe E comprou o milho, né, meu amor? Comprou o milho Galera Hoje nós vamos fazer o canjicão Como deve ser Lá em casa Não é não, mulher? Só pra mamãe Eu não A mamãe vai comprar Fio dental de elefante Pra ela Cueca Minha mãe vai comprar Cueca pra ela Não é não? Eu quero também Cueca? Esse não leva Acho que pra loja não Não, esse não leva não Porque lá vende isso Depois eles vão achar Que você pegou isso Deixa isso aí Vai, amor Pegou já? Pegou? Pinquedo Pai, brinquedo Pega uma transparente também Pra nós ter em casa Pai, brinquedo Já vai, Karina Pega uma transparente Dessa aqui Às vezes é bom Porque essa daí É só pra caixa Você cola elas em algum lugar E elas estragam tudo Elas soltam tipo 1,75, não? 1,75 Quanto que é essa daí? 2 Leva essa daqui Tá bom Eu vou levar sua Vira não? Não, você que eu vira Não, eu Vem ali Vem aqui Você inestrona, né? Aí vai assustar a mamãe, né? Aí vai assustar a mamãe, né? Então vamos lá Nos brinquedos Karina quer ir nos brinquedos Enquanto a mamãe vai lá Pegar as cuecas dela Nós vamos comprar um brinquedo, então Escolhe, vai Um Mas baratinho, tá? Tipo um euro só Um euro só, tá bem? Quer um ioiô não? Ah, ioiô tu não sabe, né? Isso é da hora, ioiô Bem baratinho Ó, tem aqui também Pro lado de cá Pra meninas Olha aqui Bonecas Só boneca, olha Qual que tu quer? Bem baratinho Ó, bonequinhas Bob Esponja O que é isso aqui? Ah, nossa Isso aqui é antiguinho Olha que grande Você tem que botar as bolinhas ali Os arquinhos Rapunzel Karina escolheu Deixa eu ver Ela escolheu o negócio de fazer bolhas de sabão E é bom 75 centímetros Rapunzel Rapunzel Já tá, então? Vamos lá na mamãe agora? Rapunzel Uau 70 centímetros Tá bom, né? Isso aqui é de princesa Rapunzel A mamãe tá comprando esse fio dental pra ela De elefante Gosto Gosto Vamos lá ver os bonecos, Karina Papai Vem cá, vamos ver os bonecos Pai O que? Olha que eu acho que tem essas gavetas Essas gavetas serve por aqui Pra você arrumar as coisas Não é verdade? Ela quer que eu acho que tem essas gavetas Então vamos, vem cá ver os bonecos, papai Qual boné que você acha giro? O pai tinha que comprar uns boné Mamãe Aqui, Karina Isso é o preço que é feito De rolha, galera Karina, tá aqui a mamãe Pronto, galera Chegamos aqui no carro E, mano, Karina já ganhou um brinquedo Papai também ganhou um brinquedo Olha o que que a mamãe Mamãe também ganhou um brinquedo É, olha o que que a mamãe comprou pra mim Ah, você sabe o que é isso Esse bichinho cresce, galera Lembra que uma vez nós arrumamos um bichinho Que crescia na água, Karina Esse daqui cresce Olha lá, galera Eu falei que tinha Ó, eles tem as orbes E tem o bichinho de orbes Tá vendo? Esse cresce Esse aí a Natália comprou uma arma contra as moscas Pra matar as moscas Essa mulher é a guerra com as moscas, galera E, ó Isso aqui é uma... Parece que o que que bicho é isso aqui? Isso não se diga Isso, tem chifre, velho Unicórnio Parece que é um unicórnio, Karina Chegamos nós vamos botar aí na água e vai crescer Esse cresce de verdade, Karina Vai ficar grandão esse bichinho aqui E também tem bode É, vai, vai Isso aqui na verdade é um bode, né? Isso aqui não é unicórnio Isso aqui parece um bode Unicórnio É Um bode Bom, galera, chegamos em casa, moleque, cadê o, como é que é o nome? O cojicão. O que você comprou aqui? Copos? Ó, moleque, eu achei tanto copo, nem que você comprou copo? Vai, tira o cojicão aqui pra mim, que eu vou ter que botar lá pra cozinhar ele, porque demora pra cozinhar. Na verdade, você tem que ficar de molho um dia por outro. Mas a fome, infelizmente, não permite, né, galera? Então, então, então não dá, tô caçando música, galera, pra Japão testar o mata-musca da Nantária. E aí, botar um quilo, Nantária? Aí, galera, milho de canjica, nós compramos no jumbo. Não, é meio quilo. Cozinha um estudo, né? Tem amendoim? Galera, ah, moleque, hoje vai dar um canjicão gostoso, o verdadeiro canjicão mineiro. Agora, moleque, vamos lá, vamos lá, galera, botar a cozinha na panela de pressão. Cadê nossa panela de pressão? Só pra ver se eu cozinho mais depressa. Comprei uma panela de pressão, só pressão, de pressão. Só pra ver se eu cozinho mais depressa. Se eu sou solteiro, não tenho compromisso. Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com isso. Mano, ele tem rodou, é top, hein? Vamos lá, galera. Ó, eu vou ensinar vocês a fazer aqui mais ou menos, galera, que não tem muito segredo de fazer um canjicão. Você comprou leite condensado e leite de coco? Hein? Comprou leite condensado e leite de coco? Porque eu gosto de colocar leite condensado e leite de coco no canjicão, entendeu? Eu ponho tudo, galera, eu ponho tudo que tiver, entendeu? Vamos lá, o primeiro passo é... Lavar ele todinho, viu? Meio branco. Você vai fazer com o leite de coco amarelo? Não, você vai? Não, sei lá. Leite de coco? Ya, leite de coco. Esse é pra depois, galera. Primeiro eu vou botar ele cozinhar na água, pra ele tentar cozinhar. Vai ficar uma hora cozinhando na panela de pressão, porque normalmente vocês vão deixar um dia por outro de molho na água, aí ele já dá uma inchada boa, sabe? Mas, deixa eu testar aqui. Meu amor, posso deixar ele de molho um dia por outro? Tu vai te pôr na água. Ah, viu, galera? Ela não deixa, ela quer comer hoje, a mulher é gulosa, enfim. Então não dá, não. Vai ter que botar cozinhar agora, né? Sem, sem, sem molho. Tá vendo? Ela já ia entrar, velho. Isso é a realização do sonho da mulher, galera. Eu tô realizando o sonho da mulher hoje. Como vocês viram o título do vídeo aí, isso é o sonho dela, comer um cricicão com milho, sabe? E, mano? Esse bagulho é bom, hein? Mais ou menos eu vou ensinar vocês a fazer aí, dona Maria, tá vendo? Então primeiro eu vou botar água aqui, eu vou enxaguar ele. Vai, vou fazer esse processo aqui, galera, aqui, porque... Assim como a mão só é complicado. Pronto, galera. Ó, só se liga. A água tá começando a ferver já. Quer dizer, tá começando a ferver não. Coloquei aqui, lavei, dei uma lavada ali no cricicão, passei de novo, dei uma lavada. Agora eu vou botar uma pressão aqui, galera. E vou deixar ele cozinhar uma hora. Depois que ele começar a fazer assim, ó. Entendeu? Tô um bom imitador de panela de pressão, né? Quando ele começar a fazer isso, eu vou deixar uma hora. Mas calma. Depois de uma hora eu vou abrir e vou experimentar. Se eu ver que tá bom, beleza. Aí eu já vou começar a fazer o tempero do bagulho, entendeu? E depois também ele vai ferver mais temperando. Porque normalmente quando eu deixo ele de molho um dia por outro, mano... Depois basta 40 minutos, 30, 40 minutos na panela de pressão e ele fica bom, sabe? Mas hoje ele não tá de molho, né? E milho é um bagulho duro, né? Vocês já viram. Então, panela de pressão aqui é diferente, né, galera? O nosso do Brasil, eu lembro daquele cabão aqui, assim, com o garfinho aqui de lado aqui, assim. Que da hora, né, velho? Saudades, velho. Sério, meu. De valor, galera. De valor, dona Maria. Olha pra sua panela de pressão agora com o garfinho do lado. De valor, sabe? De valor. Porque eu sinto saudade disso, velho. Já vocês viram tentando botar a tampa dentro da panela assim e não conseguia tirar, velho. É maneiro, velho. Não é não, meu xandão? Ah, meu gafanhoto do esgoto. Meu gafanhoto do esgoto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O tempo tá bom, galera. Tá ventando, né? Isso não é novidade, né? Mas o tempo tá calorzão, filho. Nossa, assim, aí essa semana eu tô de boa. Pô, eu e a Karina tamo de boa em casa. A Karina não pode ir pra creche essa semana. Eu tô calculando aí, mas amanhã ou depois é praia. Fui, eu e a Karina. Mamãe vai trabalhar e nós vamos pra praia. Curtir. Não é não, mulher? Ai, cara da mulher. Tá brincando, mulher? Não, eu vou sozinho. Vou agora pra praia. Galera, enquanto o negócio tá lá no fogo, vou jogar minhas orbes aqui dentro. Que eu comprei. A galera só tem em mim, né? Se pôr água nelas, parece que crescer, sabe? Eita. Tá comendo aqui. Olha lá. Aquele bichinho nem cresce, galera. Aqui. Esse é uma orbes. Ele vai ficar grandão. Esse fica mesmo, galera. Eu disse que tinha. Eu lembro que em um vídeo eu achei uns bichos dinossauros e falei que isso crescia. E a Natália não botou muita ferme, não, sabe? Agora ela vai ver que realmente cresce. Só que demora, né? Vocês só vão ver nos próximos vídeos. Aí eu mostro pra vocês. Eu não tô conseguindo nem abrir isso aqui. Pera aí. Meu Deus do céu. Difícil abrir isso, mano. Colaram. Acho que é o calor. Colaram aqui no plástico. Vou botar elas aqui dentro. Depois eu vou botar água. E vamos ver se não vai ficar bom, galera. A mulher não tá botando muita ferme, sabe? Que cresce. Bem top, né? Pela vez que eu vi essas bolinhas, ainda nem tinha muito essa moda de orbes. E eu já tinha visto essas bolinhas. Olha lá. Agora é só colocar e vai crescer. Claro. Um pouquinho, né? Amanhã eu mostro pra vocês, galera. Próximo vídeo, tá bem? Amanhã vocês já vão ver como é que vai estar. Sei que vocês vão ficar curiosos pra ver. Vou mostrar as mulheres. Mulheres! Vocês estão relaxadão aí, né? Atrapalhando se baixando. Vocês pediram botar aí a comida. Não, mamãe, bufada, paixão. Como com bufada? Aqui, Karina. Amanhã vai estar grandão na orbes. Não, mamãe, bufada. Olha aqui, meu amor. E também tem bolinha? Tem, vem cá pra você ver. Olha, vem. E esse bichinho cresce, meu amor. Lembra que o outro... Não sei se carinha de mim que não cresceu. E esse cresce. Olha lá pra você ver. Karina, ele é pequenininho, não é? Você vai ver amanhã como é que ele vai estar grandão, tá bem? Quando a gente acordar? É, quando a gente acordar. Aí amanhã nós vê ele, tá bem? Cuidado pra você não entornar aí o negócio d'água, né? Sebastião, não peço desculpa aí pela confusão dessas mulheres aqui, tá bem? Meu amor, vai dar comida do Sebastião é melhor o que tu faz, né? Não, não é melhor. Só porque tu tá com o braço bem. Eu tenho que fazer bolha, olha aqui. Faz, faz. Uau, que bolhona. Tem que soprar devagar, Karina. Deixa o papai fazer uma pra você ver. Ela sabe, ela... Olha que linda! Ela sabe, ela já... Mas ela sopra muito forte. Isso, tá vendo? Devagarzinho. Pequeno. É de cavar. De cavar. De cavar. Não tem almofada. Muitas bolhas! Tu tem almofada aí, velho. Eu tenho muitas bolhas. Esse povo é folgado, galera, aqui dessa casa, velho. Mãe tá. Mas teu dia de trabalho? Meu dia de trabalho. Só porque eu vou fazer canjicão? Costuma não, tá? Vou fazer canjicão, mas não é todo dia, não. Galera, vai. Vou colocar isso aqui. Amanhã... Amanhã eu gosto de vocês. Se eu lembrar, tá? Se eu não lembrar, vocês nem lembram. Tá bem? Vou botar ele aqui. Fica lá. Vem si. Pode deixar a Karina ver, não. Senão ela joga só pro chão daqui a pouco, entendeu? Ah, tem essa vasilhinha também. Aquilo é vasilhinha de pegar gelo. Lembra dessa vasilhinha, né? Que eu achei no vídeo do lixo. Ela é top pra gelo. Tem terra? Vamos colocar ela ali. É bom que eu tenho visitas, sabe? Você vai servir gelo na mesa. É da hora. Agora é chique, né? Não é pra nós. Olha lá, galera. Tá vendo? Começou a fazer o... Agora temos que marcar o ano. Marcar aqui. O cronômetro eu não acho, meu Deus. Eu já tô passando, velho. Já tá. Olha lá. O cronômetro rodando, galera. Agora esperamos uma horita e já tá. Primeira hora sai da cozinha, porque o bagulho pode explodir. Tá certo? Pronto. Se explodir, estamos no nível. Mulher, já começou a ferver, hein? Daqui a uma hora o bagulho já tá quase pronto, tá bem? Quase. Você tá lendo? Eu tô. Leituras pra Karina? Eu tô. Karina, você tá ouvindo a mamãe? Lê? Mamãe, você tá lendo? Eu tô. Muito bem. E eu tô fazendo canje de como. Pronto, galera. Uma hora e seis minutos. Uma hora e sete minutos. Vamos desligar as... Agora vamos ver se o bagulho ficou bom, hein? Mulher. Já passou uma hora, hein? Olha o desenho que a galera... Galera, olha isso aqui, mano. Essa menina tá uma artista, filho. Um Picasso. Olha isso aqui. Muito bonito. Ó. Daqui ela fez aqui. Olha isso aqui, galera. Ela não passa risco. Ela desenha... É isso. Ela tá pintando muito bem, Karina. Meu Deus do céu. Tu és um Picasso? É sim. Agora pinta aqui a lacraia, Henrique. Não. O camaleão. Não. Tá aqui, ó. O camaleão. Ela quer pintar o outro. Então pinta o galo. Não. Pinta o sapo. Não, ele tá arriscado. Pinta o sapo e dá um beijo nele. Vê se ele vira príncipe. Não. Peixe. Peixe é bonito. Não, eu não gostei do peixe, não. Só que a mamãe gostou. Mamãe, vem cá me ajudar aqui. Pra eu tirar a pressão ali, pra ver se tá cozido o negócio. Eu quero temperar o negócio pra comer, velho. E você podia precisar uma coisa. Descascar amendoim, tá? Peixe é bonito. Você podia descascar uns amendoim. Sim. Tá vendo? Eu vou, então, gravar aí. Eu quero ver o que é tão fácil. Eu vou só tirar a pressão, se você já tá cozido. Tá gravando, diabo, né? Eita, isso tá quente. Tá, não pode abrir assim, não, galera. Não tem maneiro, não. Você sabe como é que eu lavo a panela de pressão? É perigoso, não é pressão, mas eu jogo a água aqui, ó. Eu aprendi com a minha avó, tá? Minha avó, sabe o que ela fazia? Pra que você tá com a mamadação? É só tirar, né? BAU! Sinistro. Como assim? Minha avó não conseguiu. Minha avó, a cozinha parecia um rambo no campo de guerra. Ela estoura. Não, sim. Só pode se queimar, porque a água tá com pressão, até mesmo. Se você destampar, voa a água quente e tocar. Eu por isso que eu ia tirar a pressão antes. E na água aqui tira melhor, tira mais rápido. Ó, tá vendo? Já tá saindo. Aí, já saiu, tá vendo? Pronto, saiu a pressão. Agora eu sei muito bem em mim. Tem pressão ou não tem perigo? A água secou com as tuas, moleque. Vamos ver se o milho tá cozido. Quer mais, né? Mas que tá. Me tá, porque agora ele vai fermentar no leite. Mas quando ele é duro, ele não fermenta no leite. Mas ele não tá duro, não. Mas ele não tá duro. Tá bom? Tá massinho. Se ele ficar mais, ele começa a desmanchar. Agora eu vou escorrer essa água aqui, galera. E vamos fazer o tempero dele agora. Galera, não tem muito segredo, ó. Tá aqui, vou jogar um litro de leite aqui dentro. Escorri aquela água, sabe? Agora que eu vou deixar isso mesmo no fogo bem baixinho, só que no leite, sabe, galera? Pra apurar, sabe? Agora, vamos botar uma lata de leite condensado. Isso aqui é vida, galera. Olha só isso aqui. A B-E-E-L-E-Z-U-R-A. Isso é bom demais, galera. Depois eu já vou arrapar ela com a colher. E leite de cocô. Entendeu? Agora, vamos dar ali fogo. Eu não sei se eu vou botar mais leite, galera. Eu vou mexendo aqui, entendeu? Eu também gosto bastante caldo. E também, de repente, até mais açúcar. Não sei. Uma lata de leite condensado pra um litro de leite, tá bom. Fica doce. Mas se for preciso botar mais leite, vai ter que botar um pouco de açúcar. Vou pegar aqui uma... Vou mexer. Agora, isso aqui, depois, quando começar a ferver, tem que ficar no fogo bem baixinho, baixinho, sabe? Pra ele apurar. Aquele caldinho mesmo, tá ligado? E já vou botar o amendoim aqui, galera. A Natália tava descascando o amendoim. Deixa eu lá ver. Essa ela tá descascando. Porque ela come mais do que descasca, né, velho? Tô filmando, você tá comendo o amendoim aí, tá? Vou descascar, né? Por que ele tá com cheiro de amendoim na boca, será, velho? E por que tem amendoim agarrado aqui nos seus dentes, será, velho? Meu Deus, não tá comendo. Olha, meu amor. Descasca o amendoim. Você tem que comer o amendoim? Sabe, por favor. Não é pra comer o amendoim, tá bem? Descasca. O amendoim já é torrado, tá, galera? Eu sei que vocês vão falar. Não, calma, mas tem que ser amendoim torrado. Ele já é torrado. Aqui em Português, toro o amendoim sem tirar ele da casca. A galera que tem preguiça de tirar a roupa do amendoim pra torrar. Ele já torrou com roupa e tudo. Por acaso, eu acho top, galera. É muito bacana. Não sei como é que eles torram isso com casca, né? Eu nunca tinha visto no Brasil. Aí, beleza. Aí ela tá descascando o amendoim. Deixa aqui curando um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos botar o amendoim. Só que eu vou dar uma triturada no amendoim um pouquinho com a mix. Vou botar ele com um pouquinho de leite. Só um pouquinho, só assim, ó. Vocês já vão ver. É da hora, galera. Nossa senhora. Esse bagulho é muito bom. E, galera, o milho tem que ser cozido na panela de pressão, tá? Porque... Ah, cara, dá pra cozinhar em outra panela? Pode ser alguém daqui de Portugal que tá vendo. Porque aqui em Portugal eles não tem muito o hábito de usar panela de pressão, não. Ah, dá pra fazer sem ser panela de pressão? Dá! Só que você vai deixar o dia todo cozinhando o milho, entendeu? Tem que ficar macio. É igual cozinhar feijão, grão de bico, essas paradas assim, entendeu? Demora muito tempo. Panela de pressão, ó. Vá, cupti. Galera. Amendoim, descascadinho, já sem pelinha e tudo. É, meu. Foi mais ou menos. Não foi muito amendoim, não. Também não é muita quantidade, assim, de canjicão. E a Sebastián não liberou mais amendoim, não. Só isso. Então o que eu vou fazer? A Natália não gosta muito com amendoim, tanto. Eu, por mim, eu vou botar mais amendoim do que milho, sabe? Aí põe leite aqui, assim, ó. Que eu vou triturar um pouco o amendoim, sabe? Depois esse leite e amendoim vamos jogar lá dentro. Olha, que da hora. Olha assim, galera. Tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Taca aqui dentro agora, ó. Eu, por mim, eu tava muito mais amendoim, galera. Mas o Natália que tá bom. Olha isso. Caraca, que sabor gostoso, hein, galera. Agora tem que deixar no fogo. Calma aqui, meu amor, que tá bom de sabor. Pega uma colher lá. Vê se precisa de mais açúcar, ou se tá bom assim? Então? Pra mim tá bom? Tá bom de açúcar? Eu não quero muito açúcar. Eu não vou colocar mais muito, não, galera. Porque isso é presente pra minha mulherzona, né? Presente. Tô realizando o sonho dela. Não posso eu botar... Eu e você, né? Agora deixa aqui no fogo bem baixinho. Ele vai começar a ferver. Até apurar, sabe? Aquele caldinho fica mais grossinho. Tá, tá. As metadinhas da cajica Bate coração Vem cá vendo aqui. O que você acha desse ponto aqui? A Natália hoje tá sentindo muita dor, galera. Vocês viram o vídeo só mais cedo hoje? O braço dela tá bem vermelho, né? Ela diz que tá sentindo muito peso aqui nas costas, né, Natália? E olha que ela não tá carregando nada. Dentro do osso. Ela tá sentindo dentro do osso. Mas a mulher falou que podia dar isso nela. A pessoa sente mais da vacina. Eu falei pra ela, eu não senti nada. Mas ela não falou alguma sintoma assim. Vem cá, vem aqui a cajica, vai. Come a cajiquinha e vai deitar. Ela tá pondo gelo ali no local. Acha tá bem apurada, não tá? O caldinho tá mais grosso. Você gosta bastante de caldo, né? Eu gosto. Então pronto, eu não vou deixar secar mais, não. A Natália gosta muito de caldo, né? No feijão, a Natália só come a água. Pra todo mundo, né? Ah, pega uma bramida minha, irmão! Oxe! Karina, você vai comer chanjica? Sim. Ela vai comer comida, né? Sim, ela vai comer comida. Claro, tá quente pra ela, né? Não vou comer chanjica. Não vou comer chanjica. Nossa, dá um olho pra cá, meu amor. Dá um sorriso, dá um sorriso. Olha pra cá e dá um sorriso. Eu vou fazer até foto de capa aqui já. A galera, dá um sorriso pra cá, meu amor. Meu amor, eu não, eu não, eu não, eu não sou. Não, isso não fica bom, não. Esse pessoal não me ajuda a fazer capa do vídeo. Depois eu tenho que botar uma foto de capa com ela com a língua pro lado de fora. Porque ela não entende porquê, né? Mas é foto da capa, você entendeu porquê, né? Eu não quis fazer foto bonita, então bota a língua pra fora. Entendeu? Amanhã ela fica melhor. Amanhã sim, amanhã vai ficar fora da capa com a língua pra fora. Eu não tenho certeza disso, eu não quis fazer cara bonita. Também. Pode tirar pra mim aqui, amanhã fica. Ah, a canjica fica boa no outro dia. É. Me ajuda aqui, meu amor. O quê? Tirar a canjica? Tu não consegue, não? Olha, eu tô gravando, né? Eu não gosto do pó pra ti, canjica. Eu botava uma meia colherzinha de maisena aqui, isso tava com caldinho grossinho, de jeito que eu gosto. Igual eu fiz no arroz doce, a galera ficou doida. Eu queria matar mais cedo o negócio. Amanhã o arroz doce era meu, opa, que o que o céu é? Ai, meu Deus do céu, eu tô brincando, galera. Mas fica bom, fica bom, sério. O caldinho fica mais grossoso. Mas aqui, a Natália não gosta. A Natália gosta mais aguado, entendeu? É tudo. Mas ó, hum, mas olha isso aqui, velho. Depois que ele esfria, fica durinho, grossinho. Mas eu gosto dele assim, quentinho. Vem, carinho, bora comer. Bora comer, carinho, cão. Tá tudo desligado. Tá desligado, fô. Tá vendo? Agora tem que conferir, né? Vamos comer. Então, moleque. E aí, de 1 a 10? De 1 a 10. O quê? 10. 10 mesmo? Eu não sou com a mãe, eu sou com a irmã. Acorda, Lucas. Olha muito e troco a ideia. Não, eu tô vendo muito porque eu não tô acreditando. Eu tô doente, eu tô dando 10. Nunca dá 10, velho? Eu tô doente mesmo. Ah, pois é, a vacina, galera. O efeito da vacina tá fazendo ela dar 10 aí no meu canjicão, mano. Por mais vacinas como essa. Uh! Vai, galera, eu vou comer aqui, mano. Karina, eu vou provar. Karina, vem comer canjica. Atum! Cadê o negócio d'água? Você já acabou com ele, já? Não. Cadê ele? Tá aqui. Ah! Ela vai fazer aqui. Não, ela gosta? Ela vai dar zero. Essa menina é difícil também agradar, filho. Pronto. Agora pode ir pra sala. Sem tirar a máscara, tá? Eu quero ver se é sozinha. Galera, pra vocês não perguntando, porque é daquela foto da capa? Então foi por isso aí. Eu fizemos uma foto da capa aqui, ó. Da surpresa da Natália. Mas valeu a pena a surpresa. Valeu, meu amor? Vai com o canjicão bom. Vai, vai logo. Valeu a pena. Então, como é que tá? E você botou o gel no negócio? Fala nisso. Uh! Sai! Deixa eu ver como é que tá ficando? Sai! Tô com sombra, deixa eu ver. Essa mulher, galera. Essa mulher, velho. Mas ficou bom, não ficou? Galera, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Galera, quero muito pedir a vocês pra deixar like no vídeo. Se inscreva no canal também, se você não for inscrito, for novo. Me siga no meu Instagram. E do resto, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até tchau. Até tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri